Ai, que delícia. É muito bom estar junto com você. E com a Lelinha. Lelinha, você não sabe que não pode? Ah, tipo, você fez assim, eu achei que era pra cortar. Qual é a dica? A camisa. Esse produto azul é espetacular. Ele é da cor da saia da minha moela. Ela até comprou essa saia azul só por causa do material daqui da Bandimar.